Tá, tá, tá na cara que eu sou seu par Passarinho não quer mais voar Quando encontro seu ninho Tá, tá, tá na cara que eu sou seu par O peixinho não quer mais nada Se for pra ficar sozinho Tá, tá, tá na cara que eu sou seu par Passarinho não quer mais voar Quando encontro seu ninho Tá, tá, tá na cara que eu sou seu par O peixinho não quer mais nada Se for pra ficar sozinho Abelha quer mel, beija flor quer flor Meu coração só quer amor Tira sol quer sol, o inverno procura calor O meu corpo precisa do seu Sabe por quê Tá, 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 tá na cara que eu sou seu par Passarinho não quer mais voar Quando encontro seu ninho Tá, tá, tá na cara que eu sou seu par O peixinho não quer mais nada Se for pra ficar sozinho Abelha quer mel, beija flor quer flor Meu coração só quer amor Meu coração só quer amor Tira sol quer sol, o inverno procura calor O meu corpo precisa do seu Sabe por quê Tá, 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 tá na cara que eu sou seu par O peixinho não quer mais nada Se for pra ficar sozinho O peixinho não quer mais nada O peixinho não quer mais nada